Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o sincericídio do Lula. O Lula disse que a democracia é relativa. Cada um vê a democracia do seu jeito. Não é um negócio, um conceito certo. Cada um pensa de um jeito a democracia e coisa e tal. E tem gente achando que isso foi uma dilmada do Lula, que ele falou só uma besteira, mas não. Isso daqui é exatamente o que o Lula pensa. O Lula acha que democracia é o caminho para se chegar no poder e só. Mais nada. Vamos entender esse absurdo que o Lula falou? Olha só, esse não foi o único sincericídio que o Lula falou ontem, não. Ontem ele também cometeu sincericídio no foro de São Paulo. Mas são duas besteiras tão grandes que ele falou que eu vou fazer dois vídeos sobre isso. Esse aqui é sobre a democracia é relativa. Depois eu falo sobre o eu sou comunista com orgulho. Essa notícia foi sugerida por comedor de maçã Nicolás Tamaduro, mas não cai e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula deu uma entrevista à Rádio Gaúcha e, em determinado momento, olha só o que o Lula disse. Eu vou tocar o trecho aqui para vocês ouvirem, para não dizer que eu inventei essa história. E depois a gente conversa sobre o que aconteceu aqui, sobre o que ele disse aqui. Para o senhor esclarecer, por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a presidenta da República pela terceira vez. Repararam qual é a história do Lula, né? Ele gosta de democracia porque ele chegou ao poder pela democracia. É isso que é a visão da esquerda. Democracia para a esquerda é só uma forma de chegar ao poder. Depois disso, a história é completamente diferente. Aqui, a coisa continua, piora muito mais, né? Porque em determinado momento, o Lula fala para o repórter Ah, então você que vai lá acompanhar a eleição da Venezuela para você ver. Aí o Rodrigo Lopes, que é o repórter, fala Olha só, eu já acompanhei as eleições da Venezuela em outras oportunidades e fui preso pelo regime de Maduro. Ou seja, o Maduro prendeu o repórter que foi acompanhar as eleições lá na Venezuela. E aí o Lula não falou nada. Aí continuou falando que não porque democracia é relativo, porque o Maduro, porque tem mais eleições na Venezuela que no Brasil. O que primeiro é uma mentira, né? Não tem mais eleições na Venezuela do que no Brasil. Tem mais ou menos o mesmo número de eleições, isso daí. E, de novo, eleição não quer dizer nada. Eleição fraudada não é democracia, né? Democracia é muito mais do que eleição. Por exemplo, só para você ter uma ideia do que está acontecendo, olha só, neste momento na Venezuela. Na Venezuela está se preparando para uma eleição ano que vem, né? Olha só, a Dama de Ferro é a oposição lá na Venezuela, a Maria Corina Machado. Tem cada vez mais adeptos e acabou ganhando a liderança, ao contrário do Juan Gaidó e do Henrique Capriles, que não conseguiram tirar o Maduro do poder, né? Então ela tem um apoio popular grande, coisa e tal, né? Excelente, né? Pô, democracia! Quem sabe ela ganha do Maduro, né? Não, meu amigo, olha só. A ditadura do Maduro já está se preparando para inabilitar ela hoje. Hoje deve sair a decisão na justiça lá da Venezuela, que tornou a candidata, que é a principal opositora ao Maduro, deve tornar ela inelegível, né? Inclusive, que curioso, né? Se você parar para pensar, também está correndo, neste momento, o julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro, que pode tirar o principal opositor ao governo Lula das eleições. Me fala uma coisa, será que a democracia, mesmo quando o país proíbe as pessoas de disputarem com o candidato de esquerda, será que é realmente democracia que acontece nesses casos, né? Porque, tudo bem, eleição vai ter, vai ter um monte de maquininha lá, um monte de urna, o pessoal vai votar, vai escrever nomezinho no papel e coisa e tal. Mas e se fosse tudo um teatro, esse negócio, né? E quando você prende o principal líder da oposição, ou quando você torna o principal líder da oposição inelegível, no final das contas, você está dando um recado de que só pode concorrer quem eu quero. E isso não é democracia. Isso é lógico, né? Quando o presidente, nessa situação, começa a tornar as outras pessoas inelegíveis, é sinal de que não tem democracia mais. Curiosamente, é exatamente isso que a gente está vendo aqui no Brasil, com Bolsonaro se tornando inelegível, né? Ou seja, é o que eu falo para vocês. A democracia para a esquerda é uma forma dela chegar no poder. Bolsonaro não era um ditador, não estava ameaçando a democracia. E a prova mais cabal disso é que ele perdeu a eleição e o Lula assumiu. E aí, como é que você vai dizer que ele estava ameaçando a democracia? Que história é essa? Basta apontar o dedo para a pessoa e falar que ela estava ameaçando a democracia para tirar ela do pleito? Aí pronto, né? Você estabeleceu a ditadura. Qualquer um que estiver fazendo frente ao candidato da esquerda vai ser apontado como alguém que está ameaçando a democracia e vai ser tornado inelegível. Olha só, o pessoal do TSE que está votando a inelegibilidade do Bolsonaro, eu sei, já tem votos para tornar inelegível. Ele muito provavelmente vai se tornar inelegível, se não hoje, na próxima sessão que deve ser na terça-feira. Mas vocês deviam prestar atenção nisso daqui, porque é o que está acontecendo na Venezuela. Mais uma vez, não é a primeira vez que o Maduro torna o candidato da oposição que está ganhando força, que tem chance de tirar ele do poder, torna inelegível. Não é fácil assim, né? Assim é fácil você fazer uma, entre aspas, democracia. Será que era essa a democracia que o pessoal tinha em mente quando escreveu a cartinha da democracia? Porque eu falei para vocês, isso é um absurdo completo, né? Lula nunca foi democrata. Lula, como toda a esquerda latino-americana, sempre acreditou que a democracia era uma forma de chegar no poder. Depois não, depois foda-se. Depois proíbe todo mundo. É o caso do Ortega. O Ortega na Nicarágua, que também é amiguinho do Lula, que também é camarada do Lula, faz a mesma coisa. A última eleição, ele precisou tirar sete candidatos. Ele tornou sete candidatos inelegíveis. Alguns ele mandou prender, outros ele tornou inelegível. Aí ganhou a eleição. Mas assim é fácil, qualquer candidato que começa a despontar, que tem alguma chance de ganhar do cara, é tornado inelegível. Pois é, é exatamente o que está se fazendo no TSE hoje aqui no Brasil. Está se tornando o único candidato da oposição que tem chance de tirar o Lula, estão tornando ele inelegível. Um absurdo completo esse tipo de coisa. Estamos caminhando para o nível venezuelano de coisas. Muito triste que as pessoas não percebam a gravidade disso que está acontecendo. Os jornalistas aqui da Globo, os isentões que botaram o Lula lá em cima, porque foram eles que botaram o Lula lá em cima no final das contas, estão aqui falando, não que, você tem que jogar o nome do Bolsonaro. O que? Bolsonaro pelos graves ataques que perpetrou contra o Estado Democrático. Qual ataque? O que o Bolsonaro fez de fato? Ele criticou a urna? É isso? Criticar a urna é atacar o Estado Democrático de Direito? De onde é que esse pessoal tirou? Eu digo para você onde é que eles tiraram isso. Eles tiraram da mesma cartilha que o Maduro está usando para tirar a oposição dela de lá. Da mesma cartilha que o Ortega está usando para deixar todos os candidatos que podem ganhar dele inelegíveis. Qualquer coisa que o cara faça, está atacando a democracia, pronto. Tira o cara do poder. O fato é, Bolsonaro perdeu a eleição, saiu do poder, entrou o Lula. E estão tornando ele inelegível a si mesmo. Por quê? Porque eles estão usando o mesmo modus operandi dos bolivarianos aqui na América Latina. graças à ajuda da Vera Magalhães e de outras pessoas que fingem, que não percebem o que está acontecendo. Não, isso aqui não é uma dilmada do Lula. Não é que o Lula falou uma besteira de repente. Não, isso aqui é o que o Lula acredita profundamente. Ele acredita no âmago do ser dele, que a democracia é uma forma de se atingir o poder e só isso. Nada além disso. É o que ele está fazendo aqui, é atender o poder. A primeira coisa que ele está fazendo é ajudar os amiguinhos ditadores dele no mundo todo. Depois, aqui, ele fala mais adiante que não que eu também exerço a democracia e não sei o que lá. Como que você está exercendo a democracia ajudando outros países? Aí ele fala também mais uma. Que não, que o problema é lá da Venezuela, com o povo da Venezuela, que a gente não pode interferir. Não, mas você está interferindo para ajudar o Maduro. Você está ajudando o Maduro no final. Você já está interferindo na Venezuela. Você já está interferindo contra o povo da Venezuela lá também, né? Enfim, um absurdo essa fala do Lula relativizando a democracia. E eu acho um absurdo ainda maior ficar esses jornalistas da extrema imprensa falando que, ah, não, porque Bolsonaro, no momento, no curso do julgamento, que deverá tornar Bolsonaro inelegível. Olha só, do julgamento, está tornando o principal opositor do Lula inelegível. Exatamente como faz o Nicolás Maduro na Venezuela, exatamente como faz o Ortega lá na Nicarágua e como fazem todas as ditaduras de banana que tem aí pelo mundo, né? É muito triste o papel que o TSE está se prestando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.